Movimento intenso nas balsas da Manaus Moderna. As chegadas e partidas de embarcação continuam mesmo no período da vazante do Rio Negro. Quando o rio seca, fica mais difícil navegar pelo interior do Amazonas. Está secando demais. Parece que é 25 centímetros por dia. Aí fica ruim demais para nós navegar. Demora mais? Demora. Demora, mas adianta mais meia hora. Atrasa mais a viagem. Em apenas um mês, o nível do Rio Negro desceu mais de 6 metros. E para quem trabalha nas embarcações com o transporte de passageiros, a vazante pode significar prejuízos. É que o tempo médio das viagens aumenta até mesmo para os municípios mais próximos na região metropolitana. O Rio Negro é um dos mais importantes para a bacia hidrográfica do Amazonas. Na capital, o nível do rio está dentro do normal, com 18 metros e 69 centímetros. Mas na região norte do estado, a seca é maior do que o esperado. Nos municípios de Santo Isabel, do Rio Negro e de Barcelos, o nível do rio observado hoje, ele é abaixo do que seria esperado normalmente para essa época do ano. Então, em consequência disso tudo, ao longo do último mês, observou-se uma descida muito rápida do Rio Negro, comparado com o que espera-se para essa época do ano. Então, teve dia que o rio desceu até 27 centímetros por dia. Rodrigo também sente os prejuízos da seca. O carregador de mercadoria precisa percorrer uma distância ainda maior até chegar nos barcos que vão para os municípios. No tempo da cheia é bom que fica perto. No tempo da seca fica muita distância. E o trabalho da gente aqui é muito complicado. Mas a vida é essa, o trabalho é esse. Nos rios Madeira, Purus e Solimões, a vazante também segue em curso normal. A boa notícia é que a velocidade da vazante deve diminuir a partir do mês de outubro. As chuvas vão estabilizar o nível de água nos rios e minimizar os impactos nos municípios afetados. Nas últimas semanas, o rio já começou a se estabilizar. Ele parou de descer. Então, quer dizer que está voltando a chover naquela região e essa água vai chegar aqui próximo a Manaus mais ou menos daqui a um mês. A estação chuvosa no Amazonas começa a partir do mês de dezembro, mesmo período em que as águas dos rios voltam a subir até que uma nova vazante inicie. E aí E aí E aí E aí O que é isso?